Ei, qual é o problema? O que é? Com o carro, qual é o problema? Ei, Coroa, toma uma tendência, rapaz, de onde é que você apareceu? Qual é a Coroa? A gente tá roubando o carro, o que é que você tem com isso, hein? O carro é meu. Aí você vai morrer. O que foi? Mandei um recado pra eles.